Vou pôr-me de alho, tenho que alho, depois saltear-me com essa gordura e tenho que pôr-me de alho. Eu acho que o senhor estava a vir, estava a vir, se me questionar, até depois que eu estava a vir, se me questionar com o cheiro. O Osor, Zé, está a chegar ali, com uma fragrância, mas é neste aspecto. Vou ter-lhe uma pergunta no caso de conta, como é que nós conseguimos para exportar o cheiro nesta comida para um litro de limão? O que eu diria é que faz parte do cheiro, para ter cozinha, que tem uma dimensão de escrita e livre, que se apresenta e livre, e depois tem uma outra dimensão de vida. A diversidade da comida, a 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 comida. Obrigado. Obrigado.